E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui com a Diney e ele vai apresentar pra gente a linha de bicicletas elétricas da Pedala. São bicicletas pra todo tipo de uso, né? As bikes elétricas têm crescido muito no Brasil e a Pedala traz uma linha muito completa de bike elétrica pra vocês. Então tem desde a linha básica até a linha mountain bike, enfim, bastante coisa legal, umas bikes muito lindas pra você que quer fazer um rolê na cidade ou fazer um rolê na estrada de chão. A bike é bem legal e ele vai apresentar toda a linha pra gente e trazer os preços. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco melhor essas bikes. Roda a vinheta! Bom galera, como o Herbert já disse, eu sou a Diney Lopes sou responsável pelas parcerias comerciais da Pedala. Estamos aqui na Shimano Fest, vou dar um breve resumo aí das nossas bicicletas e do preço que elas são comercializadas aí pra galera através do nosso site pedalabikes.com.br Essa é uma bicicleta Aro 26, é a nossa bicicleta de entrada, é a Gioia. Ela tem um motor de 250 watts, ela é uma bicicleta que nós temos aí em três cores, nas cores creme, branca e preta. E ela tá no nosso site disponível por 3,790 e você consegue fazer em até 12 vezes no cartão, ok? O próximo modelo é a roda. A roda, diferente da Gioia, ela tem aro 700, ela também tem um motor de 250 watts, mas também ela possui freio a disco na dianteira, uma suspensão com um curso melhor, ela tem painel de controle diferenciado também, a bateria, uma amperagem maior que te dá mais autonomia pra você andar e ela tá com um preço aí de 4,544. O outro modelo pra gente finalizar aí as bikes urbanas é a E-Utile. A E-Utile, ela é a única das urbanas que tem um motor aí de 350 watts, freio a disco nas duas rodas, tem também uma bateria de 12 amperes aí que te dá uma autonomia de até 60 km por hora e também tem um painel de LED que com 5 níveis de velocidade você pode controlar aí nesse painel de LED, ok? Freio a disco nas duas rodas também em três cores, a branca, a preta e a creme. E ela sai pelo preço aí de 6.211 no nosso site, que você também pode parcelar aí em 12 vezes. Bom galera, e essa é a Bike Spectro, é uma Fat Bike elétrica com motor de 350 watts, também freio a disco nas duas rodas, uma suspensão com um curso aí de 100 milímetros e também o painelzinho integrado que marca velocidade, marca também aí o nível de bateria. É uma bike completa pra você aí percorrer pequenas trilhas, uns trechos de terra e também é muito apropriada pra você andar na praia. Você que gosta de fazer um rolezinho na praia, ela tem um pneu aí que te dá mais aderência aí na areia pra você poder fazer seu passeio em grande estilo, essa é a Spectro. A Spectro, a gente comercializa ela 8,449 também em 12 vezes no cartão de crédito. Um detalhe também é a bateria embutida da Spectro, que quase não dá pra você perceber. Você olha aí, ela fica integrada no quadro e aí só quem conhece mesmo de bicicleta elétrica percebe que tem uma bateria aí que é aonde passa a energia pro motor funcionar. Nós temos a Spectro em três cores que são a azul, a preta com detalhe azul, a preta com detalhe laranja e a laranja com detalhes em preto. Essa é a nossa set bike da Pedala Bikes. Vamos lá galera, e agora a novidade da feira é a nossa mountain bike aro 29 Agilitar. que é o lançamento aqui pra feira, para o Shimano Fest. Essa é uma mountain bike aí preparada pra você que gosta de encarar os desafios aí das trilhas no seu final de semana, na sua hora de lazer. Ela vem equipada aí com motor de 350 watts, também com uma suspensão de 100 milímetros, Santur XCT, bateria também de 11 amperes, na verdade 10.4 amperes e toda equipada pra você encarar as suas trilhas. Essa é a nossa bike que é a novidade aí para o Shimano Fest, que custa agilitar. Ela está no preço aí, o modelo standard está R$ 9,795, vai ser comercializada no nosso site também em 12 vezes. A autonomia dela é de também entre 40 e 60 quilômetros percorridos. Você consegue percorrer 40 até 60 quilômetros com ela. Aí vai variar de acordo com a altimetria, o peso do piloto, o uso que ele vai fazer aí da assistência que ele tem do motor. E nós inovando também na nossa linha urbana, nós temos a Gioia, que é para uso especificamente urbano. Então nós resolvemos fazer aí algumas modificações na Gioia pra deixá-la própria pra quem quer pegar uns terrenos aí acidentados e tudo mais e uma posição mais agressiva de direção. Então nós desenvolvemos a Gioia Estabilitar, que vem com um guidão de mountain bike, um selim mais apropriado aí pra galera que curte algumas trilhas pra ele poder ter uma mobilidade melhor e ela, o mesmo conceito e a mesma motorização da bicicleta da Gioia Urbana, motor de 250 watts, com bateria de 6 amperes aí, que você consegue percorrer até 40 quilômetros com uma carga completa de bateria. Então galera, apresentada a linha inteira de bikes da Pedala, as bikes bem legais pra galera que quer fazer um uso urbano, quer uma bike elétrica e trabalhar, enfim, um uso bem legal aí, as bikes da Pedala. E elas são comercializadas via site, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e no topo dos comentários o site da Pedala pra você também entrar lá e tirar suas dúvidas se faltou alguma coisa, spec, enfim, entra lá, vai ter bastante opções lá no site, você consegue comprar essa bike pelo site. Então beleza, muito obrigado por assistir o vídeo, valeu, falou e até mais!